Fala galera! Sejam bem-vindos ao Mistério Sem Limite. Aqui você encontra conteúdo de qualidade e curiosidades incríveis sobre diversos temas. Hoje vamos falar sobre uma tecnologia revolucionária, o ChatGPT. Você já ouviu falar? Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre essa ferramenta incrível de inteligência artificial. O ChatGPT, ou Generative Pre-Trainer Transformer, é uma técnica de aprendizado de máquina usada para aprimorar a capacidade de uma máquina em compreender e produzir texto. A técnica é baseada em uma rede neural que foi treinada com vastas quantidades de dados textuais. Com o ChatGPT, é possível ter um diálogo mais natural e intuitivo com uma máquina. Essa tecnologia é usada em assistentes virtuais, como Siri e Alexa, e também em chatodes de empresas. Mas como o ChatGPT funciona? Ele é capaz de prever a palavra seguinte em uma frase, com base em todas as palavras anteriores, e assim, consegue gerar textos completos e coerentes. Além disso, ele é capaz de entender o contexto da conversa e ajustar as respostas de acordo com o contexto. Um exemplo prático de uso do ChatGPT é na produção de textos para websites e blogs. Com a ferramenta, é possível gerar conteúdo de forma rápida e eficiente, sem perder a qualidade. O ChatGPT é uma das ferramentas mais avançadas de inteligência artificial quando se trata de compreensão e produção de textos. Com ele, é possível ter conversas mais naturais com máquinas, além de ser útil para a produção de conteúdo de qualidade. É uma tecnologia que vem se aprimorando cada vez mais e certamente será cada vez mais presente em nosso cotidiano. E assim chegamos ao final deste vídeo sobre o ChatGPT. Espero que tenha gostado e que tenha aprendido um pouco mais sobre essa incrível tecnologia. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como esse e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho